O Caminhoneiro Tudo isso está desenrolando ainda, a polícia ainda está trabalhando, o mais importante nesse momento é trazer o Marcos para casa, mas a polícia já sabe o que é que aconteceu com ele, ele que está muito abalado. Não tem previsão de voltar ainda hoje para a Uberlândia, né? Sim, Luciana, inclusive eu falei com a filha do Marcos agora há pouquinho, ela disse o seguinte, o patrão do Marcos e o filho do patrão estão em Tupaciguara para buscar o Marcos. Ele está nesse momento com a polícia, fazendo todos os procedimentos para o registro do boletim de ocorrência. E ele muito abalado disse o seguinte, que voltava para a Uberlândia quando foi parado pelos criminosos armados. Esses criminosos o renderam, fizeram ameaças e ele foi encapuzado e colocado no meio do mato. Passou a noite toda lá e de manhã, assim que amanheceu, os criminosos o levaram para a beirada da rodovia. Ele conseguiu a carona, foi até Tupaciguara e avisou a polícia do que tinha acontecido. Então ele está passando por essa parte burocrática da polícia, de fazer o registro da ocorrência e não sabe a hora que volta para a Uberlândia. Mas ele já adiantou que está bem, muito abalado com o que aconteceu, mas ele está bem, Luciana. É o mais importante. Então agora informação atualizada para você que acompanha o Cidade Alerta. O Marcos foi vítima de criminosos, foi rendido, mantido refém durante a noite, mantido refém durante um tempo aí onde ele ficou encapuzado, amarrado e foi libertado hoje à beira de uma rodovia onde ele conseguiu pegar carona e acionar o socorro. Não consigo imaginar os momentos de terror vividos pelo Marcos, mas o mais importante é que a busca da família, a angústia da esposa, o sofrimento dos filhos, tudo isso acabou, chegou ao fim, porque logo, logo ele volta para casa. Reforçando que a polícia militar continua trabalhando porque agora eles querem chegar aos criminosos que fizeram isso com esse caminhoneiro. Eles querem chegar aos criminosos que renderam esse motorista e fizeram aí com que ele passasse momentos de terror nas mãos dos bandidos. A polícia está fazendo buscas e o Cidade Alerta Minas está acompanhando. E ao longo da programação de jornalismo da TV Paranaíba, você com certeza vai ter mais notícias sobre esse caso.